Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas. A apresentação, Seira Oliveira. Adélia Roof nasceu em 5 de junho de 1868 em Pimal, São Paulo. Desengarnou em 2 de fevereiro de 1953 em Pimal, São Paulo. Na obra Os Grandes Vultos do Espiritismo, Paulo Alves Godói nos conta que Adélia, mais conhecida por Tia Adélia, porque era solteira e abrigou em seu lar, durante muitos anos, enorme quantidade de sobrinhos de outras cidades, que iam estudar em Pimal. Tia Adélia teve a oportunidade de desenvolver um bom trabalho em favor do esclarecimento dos seus semelhantes, alicerçada na recomendação de Jesus, do amai-vos uns aos outros. O doutor Francisco Silviano de Almeida Brandão, na sua colação de grau como médico, fez a promessa que se tudo transcorresse bem, abriria um centro espírita. Mas, devido às dificuldades, foi postergando a ideia até desencarnar. No mundo espiritual, viu a necessidade do cumprimento da promessa. E surgindo a primeira oportunidade, comunicou-se com Dona Adélia, pedindo-lhe que cumprisse por ele a promessa. Assim, nasceu o Centro Espírita Estrela da Caridade. Tia Adélia fundou, em 11 de janeiro de 1911, o Centro Espírita Estrela da Caridade. E, desde então, até 1950, ininterruptamente, foi um centro de fraternidade, de irradiação, de caridade e amor a todos os que tinham a oportunidade de frequentá-lo. Sábia e amarosamente presidida por Adélia, Tia Adélia. Durante cinco anos, às terças e sábados, às 19h30, estavam todos na Estrela da Caridade. E a voz firme, inflexível, embora mansa e doce, de Tia Adélia, ecoa nos ouvidos, quando iniciava a sessão, declamando Deus, Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade. E, ao encerrar, sublime estrela, farol das imortais falanges. Durante toda sua fértil existência, amou e deu tanto de si aos outros, que formou em seu derredor uma auréola de inenarrável admiração. Médium de determinação na crença do trabalho doutrinário, deixava sempre para o segundo plano a necessidade de repouso físico, aproveitando todo o tempo disponível no atendimento dos demais necessitados do caminho. Na segunda-feira, iniciávamos a caminhada inversa dos presentes. Eram necessitados, de toda sorte, que iam visitá-la. E, após o passe reparador, a palavra conselheira e amiga, e um agrozinho representado por ovos, frutas, legumes e flores. Tudo que vinha no domingo, saía na segunda-feira. Numa vivência, dai de graça o que de graça receberdes. Por tudo isso, pela sua vida, Adélia Ruef está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas. Apresentação, Seira Oliveira. Amém.